Olá, começa agora pela TV Universitária, Universidade Aberta. O programa que leva até você é o que a UFLA tem realizado em pesquisa, educação e extensão. Confira agora os destaques. No quadro de Bem com a Saúde, saiba a importância do consumo diário do arroz com feijão. Salão de Jogos da UFLA proporciona interação e descontração para alunos. Conheça o Café Travessia, uma cultivar que promete agradar o produtor e o consumidor pela qualidade dos grãos e do produto. E você confere os 75 anos do Leufla. Não saia daí, a gente volta já já. Boa noite. Quando a vontade é ver o ponteiro da balança baixar, muitas pessoas optam por diminuir ou até mesmo eliminar o consumo de carboidratos da dieta. Nesse contexto, o arroz com feijão são os primeiros alimentos a serem cortados do prato. O que pouca gente sabe é que essa combinação super brasileira é nutritiva, saborosa e pode até ajudar a eliminar os quilinhos extras que tanto incomodam. Basta comer na medida certa. Prato tipicamente brasileiro. O arroz com feijão é uma combinação saborosa e nutritiva, que fornece excelentes combinações proteica, além de fibras, vitaminas e minerais. Ambos fornecem diversos nutrientes como o amido, o ferro, vitaminas B e proteínas. Os aminoácidos que faltam em um, você encontra no outro. Um homem saudável com aproximadamente 70 quilos pode comer 9 colheres de sopa de arroz para uma concha média de feijão. Já uma mulher saudável de 55 quilos pode comer 5 colheres de sopa de arroz para uma concha pequena de feijão. Para perder peso de maneira saudável e assim não recuperá-lo mais à frente, não é preciso excluir, mas comer alimentos de boa qualidade e em quantidades corretas. Desta forma, o arroz e o feijão são excelentes fontes naturais de vitaminas, minerais e demais nutrientes de grande importância para uma alimentação saudável e equilibrada. Fica aí a dica. Já que o assunto é saúde, nada melhor do que conciliar uma alimentação correta e exercícios físicos. Na UFLA, os alunos que compõem o Diretório Central de Estudantes criaram um salão de jogos que reúne integração e lazer. Nem só de cadernos e livros vive um aluno. Aqui na Universidade Federal de Lavras, o Diretório Central dos Estudantes criou uma sala toda especial. Nos momentos de intervalo de uma aula para a outra, a descontração é garantida. Para quem gosta de esportes radicais, nada melhor do que a escalada. Ela chega aqui depois de uma prova, depois de uma aula estressante, com muitas matérias. Aí chega aqui, começa a escalar, concentra um pouco nas vias, aí escala com os amigos, conversa um pouco sobre outras coisas e acaba se distraindo. Eu acho isso muito importante para o aluno, porque não fica só focado naquela aula. Isso dá uma distração dele e depois para ele estudar, eu acho que até ajuda para ele estudar com mais concentração, com até mais ânimo. Mas para aqueles que apreciam o jogo de concentração e estratégia e não deixam de lado a rivalidade, o Salão de Jogos oferece uma mesa de pebolim e outra de ping-pong. O objetivo desse espaço é fazer o aluno relaxar, sabe, em termos de estressante, de aula, de prova. E ele pode vir num espaço como esse e descansar, né, clarear as ideias, né, contrair com os amigos, descontrair. Um espaço desse serve para isso, para relaxar. Um espaço bacana desse, né, junto com a sala de salada, às vezes está aqui. O espaço é aberto para todos os alunos da Universidade Federal de Lavras e tem como objetivo a integração e o lazer entre estudantes e a universidade. E depois do intervalo, conheça o Café Travessia, uma cultivar que promete agradar produtor e consumidor pela qualidade dos grãos e do produto. Confira agora a agenda de eventos da Universidade Federal de Lavras. Começa amanhã, dia 12, aqui na Universidade Federal de Lavras, um minicurso que tem como tema metodologia de coleta estimativa de estoque de carbono em fragmentos florestais. O evento é destinado a estudantes de graduação de engenharia florestal e áreas equivalentes. O minicurso está previsto para as sete e meia da manhã e tem a coordenação do professor José Roberto Escôfaro. Mais informações pelo telefone 35 3829 1058 ou pelo e-mail lemaf.dcf.ufla.br. No dia 14 de maio tem início a décima semana de museus com o tema Museus e um mundo em transformações. Na programação, uma exposição em homenagem ao centenário de nascimento de Bimoreira, idealizador do museu no campus histórico da Ufla. A exposição é aberta a toda a comunidade e a entrada é franca. As visitações podem ser feitas a partir das 8 horas da manhã. Mais informações pelo telefone 35 3829 1205 ou pelo e-mail cultura.ufla.br. Acontece no dia 16 de maio, próxima quarta-feira, o 14º Encontro Sul-Mineiro de Cafeicultores. Na programação, palestras e visitas técnicas dentro do campus da Universidade Federal de Lavras. O evento é voltado para cafeicultores da região do sul de Minas e começa às 8 horas da manhã no Salão de Convenções da Ufla. Mais informações pelo telefone 35 3829 1311 ou por e-mail mpradomaciel.com.br. E no dia 17 de maio, na Fazenda Experimental da Epamig, em Machado, será realizado o segundo dia de campo da cafeicultura de montanha. O evento está previsto para as 8 horas da manhã, com dinâmicas de campo, palestras sobre colchonilhas farinhentas, manejo e controle, podas do cafeiro, pós-colheita e qualidade e nutrição cafeeira. Mais informações pelo site www.epamig.br ou pelo telefone 3829 1527. E no Fiteatro da Biblioteca, no dia 18 do 5, próxima sexta-feira, às 8h30 da manhã, será realizado um workshop. O evento tem como meta ser informativo sobre os novos programas de intercâmbio, como o programa Ciências Sem Fronteiras. O evento é voltado para toda a comunidade acadêmica, principalmente os alunos de graduação. Mais informações pelo telefone 3829 1127. A Fazenda Experimental da Epamig, na cidade de Três Pontas, é responsável por desenvolver pesquisas e estudos sobre melhoria e qualidade do café. Há mais de 10 anos, uma nova cultivar tem chamado a atenção de produtores e consumidores. Conheça agora um pouco sobre o café travessia. Quem não acorda de manhã já pensando em uma deliciosa xícara fumegante de café? Ainda mais nesse friozinho de início de inverno. O café, ao longo dos tempos, se tornou uma das bebidas mais consumidas ao redor do mundo. O Brasil é responsável por cerca de um terço da produção mundial, o que faz o país ser de longe o maior produtor. Uma posição mantida nos últimos 150 anos. Diante deste ranking, a qualidade do café é cada vez mais discutida. Na Fazenda Experimental da Epamig, uma cultivar, desenvolvida através do cruzamento de café catuaí com o mundo novo, deu origem ao café travessia. Uma homenagem a Milton Nascimento. A cultivar travessia foi lançada em 2009, durante a Expo Café. É um material derivado do topazio. E a sua origem e o fato de ter lançado essa cultivar, aconteceu em função da boa resposta que nós tivemos com o lançamento de rubi, que foi o primeiro cultivar dessa família que foi lançada. Depois, na sequência, nós lançamos topazio. O programa continuou avaliando, selecionando, fazendo os cultivos nas diferentes regiões do estado. E em 2009, nós lançamos a cultivar travessia. A cultivar tem porte baixa e fruto amarelo e é o resultado de 10 anos de pesquisas, desenvolvidas por várias entidades. Entre elas, a Universidade Federal de Lavras. Os estudos comprovam que a planta tem grande resistência à falta de chuva. Então, em função das mudanças climáticas, a gente tem observado uma tolerância maior ao déficit hídrico dessa cultivar. Esse ano, por exemplo, teve um outono-hiverno bem seco. Então, nós observamos que essa cultivar não sofreu tanto em relação às outras cultivares. Na fazenda experimental Depamig, na cidade de Três Pontas, a cultivar já está em sua quarta safra. E desde o seu lançamento oficial em 2010, a planta tem atingido cerca de 60 a 70 sacas por hectare. Para quem quer conhecer um pouco mais do Café Travessia, o pesquisador Depamig fala sobre as técnicas que devem ser observadas quanto à produção. Sempre que a gente lança uma nova cultivar, pelas características que tem a cafeicultura no estado, é difícil você conseguir atender todas as regiões e mostrar que ela vai bem em todas as regiões. Então, o que a gente faz? Escolhe algumas regiões, identifica aquelas progênese, que é uma geração que antecede o lançamento oficial. E quando a gente vê, olha, essa aqui é uma planta, dessa família tem uma lavoura e ela tem uma boa resposta, a gente então lança e dá um nome a cultivar. Foi o que aconteceu com a Travessia. As referências, as indicações que a gente tinha com os trabalhos anteriores, mostravam que seria uma boa cultivar. E a partir do momento que foi lançado, também um outro posicionamento nosso é que o agricultor não plante em grande escala, que ele venha à fazenda ou vá a áreas que já tem, já esteja sendo cultivado, adquire um pouco de semente e comece a observar o comportamento na sua propriedade. Depois de três anos de lançamento oficial, então nós já temos propriedades entrando na segunda colheta, então o resultado está sendo muito bom. Seja para a cafeicultura do sul de Minas, seja para a cafeicultura do cerrado, nós temos produtor na zona da mata, tanto a primeira quanto o potencial da segunda, que é a safra que nós estamos entrando agora, ela está indo muito bem. Então nós acreditamos que é mais um material, a semelhança do que vem acontecendo com o topázio. Então a cultivar topázio, que é a geração anterior ao Travessia, ela hoje é, nós temos regiões aí, por exemplo, no Maldo Pranaíba, que é um material mais plantado, né? E isso certamente vai acontecer com a Travessia. Cada uma tem a sua característica, mas que todas têm o seu espaço na propriedade. O que a gente sempre indica é, não utilize somente uma cultivar, né? Plante pelo menos mais de uma, para que você consiga otimizar e melhorar, fazer a gestão, principalmente da colheta, né? Que é um momento que um grande volume de café chega e a gente precisa colher café maduro, né? Quanto mais maduro, melhor a qualidade vivida. São mais de 35 hectares de plantação. O verde das plantas vai até onde a vista pode alcançar. E no meio de tanto café, o amarelo do café Travessia se destaca no meio da produção. E durante a visita na Fazenda Experimental da Ipamig, na cidade de Três Pontas, nossa equipe conversou com produtores e pesquisadores do setor cafeeiro sobre a importância de se realizar a poda periódica do cafezal. Nas mãos do pesquisador, galhos que caracterizam a diferença de safra. Em uma mão, ramos onde houve a poda. Na outra, as folhas novas nascem com força e vigor. Ronaldo é produtor de café há mais de 15 anos. Ele destaca a importância desse tipo de manutenção. A planta, depois de uma certa idade, ela começa a ficar muito embaraçada, né? Os ramos ficam velhos e café só produz em ramo novo, em broto, em ramo novo, né? Na medida que a planta começa a produzir só na periferia, porque a cada ano que ela cresce, ela produz naquela ponta de ramos, entendeu? Então chega uma certa época que o crescimento desses ramos diminui muito. Então é hora de ser podada. Se a questão é aumentar cada vez mais a produção e a qualidade do café, o produtor deve realizar a poda periodicamente. Outro ponto que deve ser observado são os tipos de poda. Os tipos de poda são a recepa, o esqueletamento e o decote. Então o mais indicado para o pequeno produtor é o pé a pé, que a gente fala, a poda seletiva. Onde nós vamos encaixar essas três podas, esses três tipos. De acordo com o pesquisador Depamig, o tipo de poda mais indicado na produção cafeeira e usado na fazenda experimental é o esqueletamento. Aqui na fazenda o predomínio é do esqueletamento. Então os trabalhos de pesquisa na trajetória da fazenda, eles mostraram que essa é a poda. Então não adianta ir para a miga, que dentro de uma fazenda experimental a gente começar a utilizar aquilo que não representa a realidade do cafeicultor. Então quando a gente lança uma cultivar, quando a gente desenvolve um novo sistema de adubação, a gente tem que adequar isso à realidade do cafeicultor. Então é por isso que utiliza mais esqueletamento nessa propriedade, porque é a poda que está sendo utilizada em maior escala na cafeicultura de um modo geral e é a poda com maior retorno. Aquilo que nós temos por aí é a poda que tem auxiliado o agricultor a aumentar a sua produtividade. Para os pequenos e médios produtores, como o senhor Ronaldo, o pesquisador recomenda que a poda deve ser realizada em pequenas parcelas do cafezal. Esse sistema de alternar dentro do próprio talhão é um sistema muito utilizado na cafeicultura familiar, porque o agricultor às vezes não tem uma propriedade grande, então ele precisa ter renda anual, ou no sistema de safra, um espaçamento mais adensado. Então às vezes o agricultor esqueleto uma rua e deixa uma rua e ele passa a ter uma boa safra 50%. Todo ano ele tem 50% produzindo, 50% podado. Então são arranjos que o agricultor faz, geralmente no planejamento da lavoura, então quando a gente planeja a implantação da lavoura, você já planeja o cultivar, o seu espaçamento, o seu sistema de condução, a sua poda, a sua adubação. E esse sistema de poda em linhas alternadas ou podas alternadas dentro do talhão é uma opção para manter uma safra anual. E depois do intervalo você confere os 75 anos da Leúfla. Então sai daí e a gente volta já já. Há mais de 75 anos nascia na Leúfla, uma associação esportiva que tinha como principal objetivo melhorar a integração entre o esporte e o lazer para funcionários, alunos e professores da antiga escola agrícola, hoje Universidade Federal de Lavras. Depois de muitos desafios, a associação se transformou em liga esportiva da Ufla. Em 1937, na Escola Agrícola, hoje Universidade Federal de Lavras, nascia a Associação Atlética Acadêmica, que tinha como objetivo coordenar os esportes universitários. A associação era responsável por promover eventos que reunia professores, alunos e funcionários da instituição. O futebol, o basquete, o atletismo, eventos que projetaram grandes nomes no cenário esportivo da época, como Alfredo Chaide Lopes. O professor, que tem em seu currículo várias modalidades, se destaca dentro do esporte da Ufla como um dos atletas que mais representou a instituição no cenário esportivo. A história do esportista e professor da Ufla se confundem com a própria história da Associação Atlética Acadêmica, que este ano comemora os seus 75 anos de existência. O esporte sempre foi muito marcante na vida do Instituto Gamo. O Instituto Gamo, como vocês sabem, tem mais de 100 anos. E a Exalto também, hoje a Ufla, tem mais de 100 anos. E sempre houve, assim, uma grande participação. No início, eles jogavam, inclusive, tênis, basquete, voleibol, futebol. Sempre houve. E aí, houve o desejo de eles organizarem, assim, uma associação, o que ocorreu há 75 anos atrás e que permitiu que, durante todo esse tempo, os esportes na Antiga Exal e hoje na Ufla fossem parte do cotidiano dos alunos e professores e funcionários. Nestes tempos, por várias vezes, a associação esteve prestes a acabar. Ao longo da história, ela adotou vários nomes e há mais de três anos é conhecida como Liga Esportiva Universitária da Ufla ou simplesmente Leúfla. A Liga é responsável por administrar mais de 23 modalidades esportivas, entre elas esporte como ciclismo, rugby e futebol. A Leúfla, depois de seus 75 anos de comemorações, desenvolve um trabalho muito bom frente aos alunos, tanto dos cursos normais como do mestrado, doutorado, e utilizam todas as nossas dependências no horário das 17 às 19 horas. Os nossos ginásios, os nossos estádios, a nossa pista, enfim, tudo aquilo que é dos alunos, que é nosso, da Ufla, são utilizados por esses atletas para treinamento e seus jogos. Os atletas que fazem parte da Liga Esportiva Universitária contam com uma estrutura que proporciona ao esporte da Ufla capacidade de treino e competição. O estádio tem capacidade para 20 mil pessoas, enquanto o ginásio abriga 4.500, além de sala de musculação, de ginástica e lutas, para aulas e treinos. Antes, nós só tínhamos o ginásio principal, que acomoda 4.500 pessoas tranquilamente. É um ginásio de excelência, muito bom, com todas as medidas oficiais. Recentemente, construímos um G2 com capacidade para 350 pessoas, para aulas, treinamentos e jogos também, como uma forma de escape, porque um ginásio só é pouco, para o tamanho da universidade. Nós contamos com um estádio de futebol para 20 mil pessoas sentadas e uma excelente pista de atletismo, que agora está em reforma, mas é uma das melhores do Estado também. E quando o assunto é competição, as equipes formadas por alunos de graduação e pós-graduação dão um show nas quadras. E a repórter Graziele Moreira conversou com o presidente da Liga e vai contar um pouco para você sobre as atividades do Leúfla. Olá, Sérgio. Há mais de 75 anos, nasci aqui na Universidade Federal de Lavras, uma liga esportiva. Ao meu lado, o Fabrício Rezende, que é presidente da Liga Esportiva Universitária da Ufla, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a história, como tudo começou. Fabrício, é um prazer ter você aqui no nosso programa. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a Leúfla. O que é a Leúfla? Prazer a todo meu, Graziele. A Liga Esportiva da Universidade Federal de Lavras é responsável por coordenar as modalidades, as seleções que representam a Ufla nos campeonatos estaduais, regionais, nacionais e possivelmente a fase internacional. Fabrício, a Liga Esportiva tem algum respaldo de alguma instituição, como a FUME, por exemplo? A Liga Esportiva é a representação máxima desportiva da Universidade. Ela é ligada à Federação Universitária Mineira de Esportes, consecutivamente ligada à Confederação Brasileira de Esportes Universitários, CBDU. Como que é o trabalho, Fabrício, que a Leúfla realiza aqui dentro da Universidade? O trabalho da gente é administrativo e é de campo. Administrativo na questão de fazer até os processos de licitação, reservas de transporte e até a contratação de treinadores, seja na cidade ou na região. Nós também cuidamos da distribuição das bolsas em parceria com a Praec e a gente faz todo esse trabalho de estruturação da Liga. Fabrício, como que é o contato com esses estudantes? Existe uma seleção? Como que é feita? Sim, existe a seleção. A gente chama de, realmente, a gente anuncia a cada início de período, duas vezes ao ano, as seletivas. As seletivas ocorrem sempre no início do período, onde a gente vai estar selecionando os melhores. Lembrando que o trabalho da Liga não é fazer as escolinhas, que realmente já é um trabalho muito importante do Diretório Central dos Estudantes. A gente realiza a seleção seletiva e pega alunos com certas experiências, alunos de graduação e pós-graduação para estar compondo as seleções da universidade. Qual que é a atuação, Fabrício, da Liga nos Jogos Universitários? A atuação da Liga é que a gente participa, já no início da década, de 40 dos Jogos Universitários mineiros, o maior recordista medalhista até hoje é o Alfredo Scheid, que participou diversas vezes do Jumes. A gente também participa do Jumes, que são os Jogos Universitários brasileiros, e recentemente, com a criação da Liga Desportiva, a gente vem participando desses campeonatos. Todo mundo imagina que a Leúfla só coordena esportes que envolvem atividade física, prepara essa preparação física, mas não é bem por aí, né? Qual que é o envolvimento da Leúfla com o xadrez, por exemplo? Certamente. O xadrez, a gente até brinca que o pessoal exige atestado médico, mas atestado médico, por quê no xadrez, né? Bom, então, realmente, o xadrez é uma atividade que não envolve esforço físico, mas envolve muito esforço mental, né? Então, realmente, a gente tem esse lado. Fabrício, o que são o Jeúfla e o Jufla? É, o Jufla, que são os Jogos da Universidade Federal de Lavras, é o maior evento da universidade hoje em termos de confraternização e congraçamento dos alunos. Ele ocorre uma vez ao ano, a próxima... ele começa agora a partir do dia 5 de maio, e reúne estudantes dos vários cursos de graduação. Nós temos um exemplo, agronomia contra a zootecnia, zootecnia contra a veterinária. Já os Jogos Eletrônicos, que acontecem no segundo semestre, ele reúne aqueles atletas de poltrona, né? Aqueles que não são muito adeptos à prática esportiva, mas estão ali sentados e praticando seu futebol, contra-strike e outros jogos. Obrigada, Fabrício. Bom, Sérgio, está aí um pouquinho, então, da história da Leúfla, que nasceu há mais de 75 anos e tem grande atuação aqui no esporte universitário. É com você, Sérgio. Obrigado, Graziele. Você conhece mais sobre o Leúfla no site da Liga, que é o www.leufla.ufla.br. E nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do Universidade Aberta que preparamos para você. E sua participação é muito importante para nós. Os nossos telefones de contato são 3829-1605 ou 3829-1606 ou pelo nosso e-mail universidadeaberta.tv.ufla.br Um ótimo fim de semana para você e até o próximo programa. E até o próximo programa. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto